Patrick Nogueira Gouveia é a prova de que a maldade não tem idade mínima para agir. Em 2016, com menos de 20 anos, o aspirante a jogador de futebol profissional, com toda a frieza de um psicopata formado, deu fim à vida de sua família sem qualquer momento de apreensão, medo ou arrependimento. O casal Janaína e Marcos eram pais de duas crianças, a mais velha com 4 anos e o mais novo com apenas um. Todos moravam na Espanha há alguns anos, quando Patrick, sobrinho de Marcos, resolveu ir morar com eles na Europa para tentar jogar bola em algum time famoso. Sem qualquer motivação, aliás, psicopatas precisam de alguma, Patrick desenhou todo o horror que iria desenvolver na casa dos tios. Com prazer, ele tirou a vida de um por um e ainda conversou por WhatsApp com um amigo na Paraíba, no Brasil, estado origem de todos. Com o amigo Marvin, Patrick detalhou com muita ironia cada passo que dava. Marvin do Brasil ainda dava dicas de como ele poderia sair da cena sem ser notado. Em 2018, Patrick foi condenado à prisão perpétua na Espanha. Marvin foi inocentado pela justiça brasileira. As leis, realmente as leis, não são iguais para todos. Acompanhe agora a entrevista que fiz em duas partes com Valfran Campos. Valfran é irmão de Marcos, tio de Patrick, e ele revela como a família descobriu todo o crime e como lida com a tragédia que jamais será esquecida. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, peço sempre para a gente lembrar, não deixe de se inscrever, curtir, comentar, ligar sininho, compartilhar. É muito importante esse engajamento seu para que o canal aconteça como ele está acontecendo. Estamos já com mais de 100 mil inscritos. E, portanto, a gente sempre quer trazer o melhor conteúdo. Para a gente comemorar os 100 mil inscritos, a gente está fazendo vários, são quase duas semanas de vídeos importantes, de casos mais solicitados por vocês. E hoje eu vou conversar com o Valfran, que faz parte da família, tanto da vítima como do Algoz, do caso da chacina de Pioz, lá na Espanha, que vocês tanto pediram. Valfran, muito obrigado por essa oportunidade de a gente conversar. Você está na Espanha, por isso estamos conversando por Zoom. Mas o Zoom não impede de a conversa ser como se fosse pessoalmente. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço a você, Beto, a todos vocês de equipe, pelo bom trabalho que vocês vêm exercendo aí no Brasil, para que realmente as pessoas tenham conhecimento de fato e verdade o que realmente acontece na vida real, e que algumas pessoas, infelizmente, não têm esse acesso. E o trabalho que vocês fazem é maravilhoso e esclarecedor, para que realmente a família, as pessoas possam expressar e falar tudo o que realmente aconteceu. Porque hoje em dia a gente vê que algumas divulgações são deturpadas, são muitas especulações, e o seu programa realmente tenta mostrar a verdade. E foi um prazer poder aceitar esse convite, para realmente esclarecer coisas que ainda ficaram em abertas, para esclarecer. Muito obrigado, Valfran. Então, eu queria... Esse é um crime, como eu falei agora há pouco, é um crime da complexidade total familiar. É um crime familiar em tudo. Onde você tem algoz e vítimas que não são da mesma casa, não são da mesma casa, mas são da mesma família, tiveram o mesmo convívio. Mas, para a gente chegar no crime em si, eu gostaria de visitar com você um tempo anterior, um tempo lá atrás, antes daquele dia fatídico, em agosto de 2016. Como que era a sua família antes de tudo isso? Como que era antes? Por que vocês vão para a Espanha? Por que você vai para a Europa? Como era a vida? Era na Paraíba que todos moravam? Vocês são muitos irmãos? Como que era a vida de todos vocês? Então, Beto, é uma história longa, uma história bonita, uma história de família realmente unida, mas que o futuro nos reservava coisas terríveis e que a gente nunca poderia imaginar. E antes desse acontecimento acontecer, essa fatalidade, esse assassinato, essa violência tão brutal, a gente era uma família unida, era uma família feliz, era uma família que pensava no futuro, em desfrutar, em viver a vida. E tudo começou no início da minha carreira como jogador de futebol profissional. Eu me realizei profissionalmente como jogador de futebol na Paraíba, com o Botafogo da Paraíba. E daí, do Botafogo da Paraíba, despontei para vários clubes do Nordeste. Tive uma passagem rápida no futebol português aqui na Europa. Passei um pouco na Espanha como atleta de futebol profissional. E meu sobrinho, o Patrick, vendo esse acompanhamento, e como todo jovem brasileiro que sonha ser um dia jogador de futebol, ele teve esse sonho também de querer ser jogador de futebol. E planejou a sua ida para vir à Europa e realizar esse sonho. E, claro, eu sou de uma família totalmente todas de ex-jogador de futebol, futebolista. Meu pai foi jogador de futebol profissional em Pernambuco. O meu tio, irmão da minha mãe, também foi jogador profissional na América do Rio e no Botafogo da Paraíba. Então, eu acho que o Patrick, vendo a nossa família como um todo, né? Na área de futebol, ele resolveu seguir esse caminho. Onde ele tinha toda uma estrutura familiar de estudo, de acompanhamento dos pais, de sonhos. Os pais sonhavam muito que ele fosse... se formasse em medicina, em direito. Mas o Patrick tinha centrado e já decidido na sua mente e no seu coração de ser um jogador de futebol. Por isso que lançou todo o sonho da sua família de ser médico, de ser um engenheiro, um advogado, um arquiteto para ser um jogador de futebol. E nesse trajeto de sair do Brasil para a Europa foi que tudo aconteceu. E foi daí que nos pegou de surpresa toda a nossa família. Mas antes desse fato, realmente a gente era muito unido, a gente vivia vivíamos juntos, eu e o Patrick na casa dele. ele vivia muito na casa da minha mãe. Nós vivemos como uma família realmente unidas. Vocês são quantos irmãos? Você e o Mar eram você? São quantos irmãos no total? Éramos seis. E Marcos era o caçula. Depois eu. E depois veio minha irmã, Soraya, Jaqueline, Liliana. O Patrick, o seu sobrinho, ele é filho de... de irmão, de irmã, de quem que é? Da Soraya. Da Soraya. E ele tinha irmãos, o Patrick? Tem irmãos? Tem, tem um casal, tinha a minha irmã mais velha, a Soraya, né? E teve primeiro Carol e Hannah, duas meninas, e depois teve o Patrick, que era um sonho do casal ter um filho homem. Então, eles seguiram tentando até ter um filho homem. Teve o Patrick, que foi um menino muito querido, muito amado pela família. como que era o Patrick, desde que... Ele apresentava já sinais de algum... Ele é claramente um psicopata, mas ele já mostrava sinais clássicos de psicopatia, ou... Como que ele era criança? Porque ele é muito jovem, ele faz tudo isso muito jovem, então ele tinha pouco tempo antes disso. Como que ele era no dia a dia com a família? Beto, essa história é muito complicada para nós da família, porque o Patrick sempre para nós, por parte de mãe, foi sempre um menino amoroso, carinhoso, dedicado, prestativo, humilde. Era um menino admirável. A gente não tinha nada a falar a se queixar de Patrick. Depois do acontecimento aqui na Espanha, foi que eu, particularmente, e um pouco da minha família, eu falo isso porque eu vivi sempre fora do Brasil e sempre fora do estado da Paraíba, como fui jogador de futebol, então eu estava sempre rodando o mundo dentro do Brasil. Então eu não acompanhei muito a infância dele, mas ele teve uma infância no Pará, estudou em vários colégios, um dos melhores colégios do Pará, e depois da morte, depois desse acontecimento, eu descobri que ele teve algumas histórias na infância dele, relatado por ele no depoimento aqui na Espanha e no julgamento ele contou coisas que eu não sabia. Como que é, por exemplo? E não posso nem ter afirmado se foi verdade ou é mentira, mas se foi um argumento da defesa dele, do advogado, para que ele possa se defender. No depoimento aqui na Espanha, no Piós, ele argumentou que teve uma infância difícil, uma infância que os amigos perseguiam, que os amigos faziam bullying para ele. Então, ele cresceu dentro do colégio sendo perseguido por amigos e fazendo bullying e humilhando ele. Então, ele cresceu com aquele, com esse pensamento, com o que ele argumentou no julgamento e que daí se tornou ele essa pessoa que ele se tornou. E ele conta nesse julgamento, nesse dia, que teve, que bateu com a cabeça muito forte numa briga, numa discussão e que pode ter ocasionado a um distúrbio na cabeça dele que relacionou a ele cometer esse crime. Ele justifica esse crime baseado na infância dele, nos colégios, com bullying e situações vividas com os amigos do colégio e devido a uma pancada na cabeça. O que ele argumentou que ocasionou uma enfermidade no cérebro para que ele pudesse matar minha família. Coisa que nós da família, nosso advogado e toda a Espanha não aceitou como desculpa ele ter matado a nossa família porque a maneira que ele fez foi algo muito planejado. Entendeu? Ele teve um mês planejando como executar esse crime. Então, o jurado e a advogada de acusação e toda a Espanha não considerou esse argumento dele. Achou muito vago esse argumento. E muito cruel, não é? Tem uma crueldade muito... É um crime de ódio muito forte. A gente vai entrar nele. Para eu entender um pouquinho mais do Patrick com relação a vocês. Você até falou que ele via em você como um tio. Parece que você era o tio mais próximo a ele ou que ele mais vislumbrava assim como referência. É real isso? Que eu li em bastante muitos lugares isso. É verdade. É verdade porque a gente tem afinidade eu e ele. Além dele ter um respeito por mim como tio, ele tem um respeito como um profissional de futebol. Como ele era muito admirador nessa área do futebol, para você ter ideia, no quarto dele, eu ia dormir lá com ele no mesmo quarto. A gente ficava madrugada conversando, abraçado. Era como se fosse irmão mais novo ou como se fosse um filho meu. Sabe? A gente ficava agarrado, abraçado na cama junto. E, para você ter ideia, no teto do quarto dele era cheio de fotos de atletas de futebol profissional. Do Ronaldo Fenômeno, do Cristiano Ronaldo, do Messi. Ele tinha como base ou como referência esses jogadores a nível europeu. E na minha família, no Brasil, ele tinha como eu. Ele até comentava comigo, tio, tu é o cara que eu admiro muito, é um cara que eu gosto demais e eu tentou como o meu pai. Ele até contava isso para mim, porque tudo que eu preciso, tu está me apoiando, tu está junto de mim, tu está me acompanhando. Porque como ele veio morar em João Pessoa, depois que ele cometeu uma violência lá no Pará, quando eu tinha 16 anos, ele veio a João Pessoa e a gente ficou muito próximo. Foi uma época que eu estava vivendo em João Pessoa. Estava jogando no Botafogo de João Pessoa nos clubes ali da Paraíba. Então, eu tinha mais tempo com ele, ficava mais próximo dele. Então, foi uma época muito difícil que ele atravessou, foi uma época que ele cometeu um crime lá no Pará com o professor. O que ele fez? O que aconteceu? Cara, ele me argumentou, porque foi um crime que ele cometeu, foi bárbaro. Na época, eu estava na Espanha, vivendo na Espanha quando ele cometeu esse crime. E eu estava nesse dia com a minha irmã e o pai dele, estava de férias e passei pela Europa com os pais dele e vieram me visitar aqui na Espanha. E nós nos encontramos na cidade de Valência e a gente estava almoçando num shopping aqui em Valência e recebeu uma ligação da minha sobrinha no meu celular e ela me contando tio, passa para meu pai e minha mãe que eu tenho que contar uma coisa para eles. E nesse exato momento desse dia, a Tric no colégio enfaqueou um professor no pescoço e na cintura e foi um choque nesse momento a minha irmã receber essa notícia de férias aqui na Europa comigo, se desesperou, o marido também e tiveram que ir ao Brasil aos pressa para poder resolver essa situação e ele me argumentou que agrediu esse professor porque, como eu te falei há pouco tempo, que quando ele estudava no colégio, os alunos faziam bullying com ele e o professor também. ele disse, tio, desde o tempo que o professor vem fazendo bullying comigo. Ele me chamava de mariquita, que eu era mulherzinha, que o meu sotaque, meu sotaque nordestino era muito feio, ficavam zombando comigo e isso eu aguentei e segurei por muito tempo e chegou um momento que eu não aguentei e fiz isso com o professor e a gente da família não concordou, não apoiou, entendeu? Essa atitude dele criticando demais, mas foi o que ele argumentou e a gente não podia fazer nada e a justiça no Pará deu uma medida para ele sócio-educativa que ele cumpriu em João Pessoa até porque no Pará não tinha mais ambiente para ele estar, na cidade onde ele morava e como a família estava toda aqui em João Pessoa então a justiça acendeu para que ele venha em João Pessoa cumprir uma ação sócio-educativa sobre esse crime que ele cometeu lá no Pará que foi esfaquear um professor dentro da sala de aula mas graças a Deus o professor morreu ou não? Graças a Deus não, o professor não morreu mas por pouco não chegou a falecer foi muita ação que o professor teve porque foi no pescoço e dentro do eslau do médico por centímetro o professor não chegou a uma situação que chegasse a óbito que bom que o professor não morreu mas fica o questionamento do bullying se ele realmente sofreu isso que as pessoas entendam até onde você pode levar uma pessoa com bullying ele morava no Pará por quê? os pais moravam lá? sim deixa eu só ressaltar essa história de bullying realmente é séria na geração de hoje na minha geração há poucos anos atrás quando alguém fazia um bullying a gente a gente revidava da mesma forma ou ignorava hoje em dia os jovens todos os bullying que estão soltando nos colégios no ambiente de amigos estão levando para um caso mais profundo e um caso mais sério e essa história foi isso levou a um final realmente triste que foi o episódio com o professor e a pergunta que você me fez é só uma coisa do bullying eu mesmo sofri bullying quando criança na escola por ser gay e tudo mais só que sou de uma geração bem anterior onde o bullying ele era bem cruel e você tinha que se calar quem sofreu bullying já na vida sabe o quanto dói e o quanto você tem que se reorganizar internamente inúmeras vezes e todos os dias voltar ao covil e sair dele tentando sair ileso eu tive sorte disso não me machucar minha alma nem minha personalidade mas é muito dolorido e é muito terrível você sofrer bullying não estou dizendo que o Patrick tenha sofrido e nem que isso seja justificativa para a atrocidade que ele fez mas que o bullying ele pode ser um estertor de de ódio com certeza contra o bulinador mas eu perguntei o seguinte ele morava no Pará sozinho que você me falou agora que ele foi para João Pessoa só porque a família morava João Pessoa ele estava no Pará por quê? é que os pais moravam no Pará em Altamira o pai abriu uma clínica de radiologia uma das melhores clínicas que tem no Pará e a nível nacional na época foi uma clínica que realmente top a nível nacional e minha irmã abriu uma franquia de CCA então eles eram empresários eles eram empresários ali no Pará é um local que realmente prosperava um local muito bom que movia-se muito dinheiro e eles foram viver lá com muita qualidade de vida com muita possibilidade de crescimento sim e aí a família teve que acompanhar já as irmãs como era adolescente seguiram João Pessoa estudando para fazer faculdade de medicina de direito que foi o caso que elas se formaram entendeu? o Patrick tinha quantos anos quando o Patrick fez isso com o professor? eu acho que ele tinha 16 anos 16 anos se não me falha a memória 16 anos agora e ele e ele mata o seu irmão sua cunhada seus sobrinhos com quantos anos? com 19 anos pouco tempo né? é porque ele tinha o sonho de morar na Europa ele até comentava comigo que queria ir para a Europa e eu dizia Patrick não é o momento eu acho que você tem que começar aqui no Brasil por baixo numa escolinha na categoria de base de um clube eu vou te apoiar vou te ajudar deixa eu me organizar primeiro porque como eu viajava muito não parava então eu não tinha muito tempo para me dedicar a essa parte que ele tanto sonhava como eu era jogador e tinha muito conhecimento eu poderia ajudar ele mas como eu não não tinha esse tempo para me dedicar ele se espera eu me organizar e venho te dar uma força mas ele já com tudo definido já que iria viver na Europa era o sonho dele para a Inglaterra tentar a sorte no futebol lá entendeu? o Patrick e a gay? não na época até saiu especulação sobre isso relacionado a ele e Marvin pelo fato de nenhuma das trocas de mensagem do whatsapp no momento do crime ele chama a Marvel de meu amor então isso era um era uma maneira de ele tratar as pessoas que ele mais gostava para você ter ideia ele chamava a mim de meu amor chamava o Marco de Maricota a minha mãe de minha avózinha ele tinha para cada pessoa especial ele tinha uma maneira de lidar e tratar entendeu? mas até com relação ao bullying que ele sofreu na escola se ele sofria bullying por ser homossexual mesmo ou não? não se ele realmente fosse ou foi a gente não teve esse conhecimento mas ele não era porque ele tinha sua namoradinha ele sempre comentava que queria casar ter filhos que não tinha nenhuma ligação com esse lado entendeu? Pelo menos nunca demonstrou e nunca houve situações dessas mas assim se especulou muito na imprensa espanhola pela conversação de whatsapp que ele teve com o Mavi porque ele tratava a Mavi como meu amor entendeu? sempre as mensagens eram meu amor então surgiu essa história mas não tem nada contundente que realmente afirme esse tipo de situação a relação do Patrick com os pais e com as irmãs era uma relação boa? era uma relação como que era? era com Carola e Hannah sempre foi uma relação maravilhosa sempre foi uma relação maravilhosa as irmãs ele tinha um amor com as irmãs maravilhosa e ainda um pouquinho mais com a Hannah ele se identificava muito com a Hannah que é advogada e dentista e que acompanhou esse caso mais de perto quando aconteceu ela tomou posição da família dele eu tomei a posição da minha família que é a família do Marcos e nós dois articulamos como resolver toda a situação para poder as famílias sofrer menos e solucionar esse caso e em relação aos pais ele sempre amou os pais e vice-versa só que tem uma controvérsia aí pelo fato de o pai e a mãe quererem investir no estudo dele queria que ele se formasse a nível profissional seguisse uma carreira universitária e coisa que ele nunca quis mesmo com inteligência numa média muito alta ele é um menino muito inteligente falando quatro idiomas cursando universidade de direito ele não queria seguir essa carreira ele queria ser jogador de futebol ele contava muito isso pra mim e eu me sentia pressionado porque como ele chegava pra mim e se abria pra mim eu me sentia assim como o dedo duro contar pra mãe dele que ele não queria seguir essa carreira profissional e eu tinha que contar minha irmã me preocupando com o futuro dele e dentro desse contexto dá pra tu seguir a carreira de futebolista e dá também pra tu seguir uma carreira universitária é só tu saber conciliar com o tempo que vai dar certo existe vários jogadores no mundo que conseguiu conciliar e você pode fazer isso mas tinha algo que na cabeça dele que não encaixava ele disse Val tio ele me chamava sempre de tio tio Val eu não quero seguir a carreira universitária eu quero ser um jogador de futebol e eu vou ser é o meu sonho e largou tudo tudo vendeu o carro que o pai tinha dado novo por ter passado na universidade largou uma vida de conforto de luxo em João Pessoa e foi-se embora pra Inglaterra os pais ele tinha talento pra ser jogador? eu nunca sinceramente eu nunca vi ele jogando futebol mas ele tem muita habilidade ele pegava a bola e fazia todos aqueles movimentos que o Ronaldinho Gaúcho fazia de girar a bola com os pés colocar no ombro nas costas fazer marabarismo ele tem essa qualidade essa técnica inclusive a habilidade de executar isso com uma bola agora dentro das quatro linhas que é o que realmente importava e importa eu não sei eu não acompanhei ele teve alguns clubes João Pessoa treinando mas eu não cheguei a ver devido às minhas viagens sim os pais apesar de os pais não quererem eu acho que é o direito de cada um escolher sua carreira acho que pai e mãe não tem que fazer isso mas os pais queriam que ele fosse advogado ou médico quando ele se decide de ir pra Europa eles ajudam eles falam tá bom então vai qualquer coisa você volta ele tinha apoio ele vendeu o carro mas o carro o dinheiro acaba rápido ainda mais em euro pra ele se manter na Europa ele tinha ajuda dos pais é realmente eu até concordo contigo aí nesse que tu falou eu acho que toda pessoa tem o direito a sonhar e querer lutar pelo seu sonho mesmo sabendo que às vezes um sonho não é aquilo que a família queira que investiu na educação colocou o filho no mundo deu tudo de bom mas eu acho que um sonho é um sonho eu acho que tem que ter o apoio agora claro o apoio com um bom senso né de poder sim, lógico essa parte aqui que seu sonho é difícil seu sonho não é o que nós queremos mas vamos te apoiar mas você tem que seguir esse outro caminho também então isso aí eu acho que tem que haver um bom senso nesse termo aí mas em relação a partida dele pra Europa o carro que o pai deu a ele foi um carro novo, zero muito bom na época foi um carro top de linha e que valia muita grana então deu pra se segurar bem ele vendeu esse carro e deixou uma parte no Brasil e pediu pra Hannah ficar enviando uma parte do dinheiro porque ele não podia levar tudo né por causa da imigração não podia levar tanto dinheiro na Europa ele levou o suficiente que pudesse se manter por alguns dias e ele foi a Londres eu pedi pra que ele fosse a Espanha se já que ele fosse foi tentar o futebol que ele fosse a Espanha que era um país de um idioma mais fácil que recebia brasileiro de braços abertos e que eu conhecia melhor que poderia dar uma força pra ele mas ele tinha já com a mente formada e não quis mudar de opinião e foi pra Inglaterra onde a Libra é muito mais alta o gasto seria maior e Londres é uma cidade muito cara opa opa você é cara caríssima exato e o dinheiro dele não ia não ia render tanto isso eu comentei pra ele porque como eu tive experiência de ter viajado por toda a Europa então eu expliquei pra ele onde era melhor ele começar a carreira e a sorte na área do futebol mas ele não me ouviu e realmente foi a Londres e passou uma dificuldade grande ali e isso porque o euro em 2016 não era o euro de hoje ele era mais barato já estava um pouco mais caro mas ele era bem mais barato que hoje o Patrick a gente desenhou bem aqui então o que vocês viam e tudo mais eu ainda vou perguntar depois do crime como foi pra família dele e tudo mais mas eu queria entrar agora um pouco no seu irmão e na Janaína como que era o seu irmão as vítimas da história como era o seu irmão a Janaína como era a relação deles com os filhos como que era essa família que hoje não existe mais cara isso foi uma das perguntas que a minha advogada a minha advogada não a advogada da do de acusação da promotoria pública me fez lá na Espanha no momento cara eu não aguentei quando ele me fez ela me fez essa pergunta eu caí em choro porque ela justamente fez essa pergunta que você me fez quem era Marcos pra você pra família que representava a Janaína as crianças e eu não aguentei foi um momento muito difícil porque eu me emocionei porque foi o meu primeiro momento diante de Patrick e foi uma pergunta muito muito forte pra mim porque era um caso recente mas falando de Marcos e Janaína é uma história bonita deles é uma história assim de você até se emocionar Marco vivia na Espanha morava aqui na Coruña junto comigo a gente morava aqui juntos Marco trabalhava na construção tem uma empresa de construção Marco comprou todo o maquinário pra abrir uma empresa e ele abriu junto com um amigo dele e tem um sócio e Marco trabalhava em reformas e conheceu a Janaína por internet por rede social e ali fez uma amizade com ela começou a conversar com ela e se apaixonou e quis conhecê-la largou tudo que tem aqui o trabalho a empresa e foi se encontrar e conhecer a Janaína no Brasil morando na Espanha ele conheceu uma brasileira no Brasil e a Janaína é da Paraíba também, não é? de João Pessoa ela é da mesma cidade e ele conversava com ela aqui na rede social aqui na cidade de La Corunha a gente morava junto eu e meu irmão e ele largou tudo a empresa que ele tinha atrás dela e ele não podia voltar com ela no momento porque tinha tantas coisas a se fazer e ele foi conhecendo pouco a pouco ela, a família dela que recebeu meu irmão de braços abertos a família de Janaína o pai da Janaína os irmãos todos receberam meu irmão de braços abertos então o Marco se apaixonou teve a Maria lá lá que no Brasil no Brasil em João Pessoa tá e quando Maria nasceu meu irmão conversou com a Janaína e disse vamos morar na Espanha porque é um país bonito bom de se morar seguro com muita qualidade de vida e ali eu posso dar um conforto melhor a você e a nossa filha então ele conversou com ela ela comunicou a família dela se casaram e vieram pra cá então ela não veio sem casar ela casou no Brasil porque é de uma família tradicional de uma família muito correta então eles seguiram todo o processo se conheceram casaram e vieram pra viver na Europa com a Maria recém-nascida tinha mais ou menos um ano a Maria e foram morar na cidade de Múlcia onde eu já residi em Múlcia porque eu morava lá em Coruña e me mudei pra Múlcia que é uma cidade lá do Mediterrâneo perto de Valência e Marco foi pra lá viver lá comigo em Múlcia eu chamei ele e ele veio com Janaína e Maria viver em Múlcia e a empresa de construção ele deixou quando ele foi embora pro Brasil? deixou porque quando ele foi pro Brasil ele ficou vivendo no Brasil um bom tempo então ele entregou a parte dele pra o amigo um acordo financeiro e devolveu a parte que cabia a ele ao amigo e o amigo assumiu a empresa ficou com a empresa sozinho e ele pegou a parte que ele tinha e ficou morando lá no Brasil com Janaína até se reorganizar e retornar pra Europa a viver na cidade de Múlcia junto comigo e ele fazia o que em Múlcia? o que eles faziam o Marcos e a Janaína? então quando ele saiu do Brasil e tava reiniciando a carreira começando tudo do zero então o Marco veio trabalhar no restaurante em Múlcia ser encarregado chefe de carne ele era responsável de um setor do restaurante que era administrar o que era relacionado a carne entendeu? tudo que era relacionado a comida de carne boi, vaca frango cerno era tudo com ele quantos anos eles tinham? quando eles morreram eles eram jovens também eram jovens morreram com 39 anos ela 39, 40 anos mais ou menos sim os dois é, mais ou menos isso a idade deles dois era isso mais ou menos isso entre 39 e 40 anos isso que ano que é? porque as crianças eram muito pequenas também isso é o que? 2013? 2014? quando eles vieram pra Espanha? é 2013 chegaram aqui quase no final do ano no mesmo ano que o Patrick atacaria o professor não que o Patrick no Pará atacou o professor é mais ou menos nessa mesma mais ou menos no mesmo período é porque em paralelo você vê eles querendo construir a vida num país seguro e o Patrick no Pará atacando o professor você tem esse paralelo de construção de histórias que vão se cruzar ali na frente e aí ele foi ficando eles mudam pra Pioz depois porque Pioz é mais perto de Madri não é isso? não então vou te contar o trajetório quando eles vieram do Brasil conta tudo quando eles vieram do Brasil pra viver em Múrcia fui eu que abri as portas pra ele de trabalho pra que ele pudesse como eu tinha muito conhecimento nessa área porque eu tinha na época um amigo que era responsável de 28 restaurantes era a maior franquia de restaurante que existia na Espanha se chamava Brasa e Lento e esse meu amigo ele era responsável de 28 restaurante então eu tinha muita amizade com ele muito conhecimento pra colocar meu irmão do que eu queria e como eu estava vivendo em Múrcia então eu trouxe ele pra perto de mim pra que eu pudesse dar um apoio na chegada dele pra ele começar com um apoio meu então ele veio morar na minha casa e num restaurante onde eu estava pra ele poder começar a carreira dele junto com a mulher e a filha então ele tinha um respaldo um apoio muito grande que era meu deixei um carro com ele que eu tinha um carro na época eu deixei um carro com ele porque nesse mesmo ano eu estava retornando pro Brasil também retornando pro Brasil e aí eu deixei ele com a minha casa carro e trabalho e daí eu voltei pro Brasil e se passou um ano ele trabalhando em Múrcia ele decidiu sair do restaurante por causa de acordo financeiro ele queria um salário melhor e comentou comigo e disse eu não vou ficar mais em Múrcia tu pode me arranjar um outro trabalho e eu com os conhecimentos como eu te disse eu consegui um trabalho pra ele na cidade de Valladolid que é aqui perto de Madrid é uma cidade mais ou menos 200 quilômetros de Madrid e ele viveu em Valladolid onde teve o Davi Davi nasceu na cidade de Valladolid e ele morando lá em Valladolid ele viu que a família crescia a despesa e os gastos aumentavam e a Genaína ainda não não tinha resolvido a documentação a legalização dela dentro da Espanha porque leva tempo porque não quando você chega do Brasil pra cá se exige um tempo para se legalizar então ela ainda estava no processo de legalização da documentação e Marco como trabalhava sozinho pra manter a família e o salário dele não era ruim mas também não era o suficiente para manter a família então ele resolveu se mudar pra Madrid porque aí o salário dele aumentava e ele poderia dar um conforto ainda melhor pra família onde eu já achava que a vida que ele levava para Valladolid já era excelente ele morava num apartamento de luxo com todo conforto um bom emprego numa cidade muito pequena tranquila sem violência sem trânsito exagerado mas ele tinha a ambição de ter um salário melhor e de dar um conforto da família então ele se mudou a Madrid e daí onde tudo aconteceu o que que é que tudo aconteceu? foi quando realmente ele foi a Madrid e descobriu que também não era tão fácil viver em Madrid porque como eu te falei do mesmo jeito que Londres é caro Madrid também é caro as capitais são caras né? exatamente as capitais europeias são mais caras por isso que todo mundo vai para cidades menores é ilusão de muita gente que sai do Brasil de seus lugares de seus países para morar na Europa vir para uma cidade grande acha que é melhor é mais fácil a possibilidade de trabalho realmente é maior o campo de trabalho é muito mais amplo mas para se manter numa cidade como essa tem que ter um bom salário e como ele trabalhava sozinho continuava trabalhando sozinho porque a documentação de Janaína ainda estava em processo então para ele dificultou porque o aluguel era mais caro energia mais caro água mais caro a cidade é muito grande é uma metrópole então gastava-se mais com transporte com combustível com transporte público então para ele dificultou ainda mais entendeu? então foi daí que ele disse Val só tem uma solução Madrid é muito caro eu viver eu vou me mudar para piós que eu consegui uma casa de luxo com piscina com churrasqueira com um primeiro andar grande para os meninos correr no jardim brincar e estou me mudando a piós na época eu fui contra essa mudança dele porque piós está a 60 km de Madrid eu disse Marco estou trabalhando em Madrid e vivendo em piós é muito longe para você estar se locomovendo mas ele disse Val eu tenho um carro eu não vou ter problema de locomover de piós a Madrid ele disse então está certo então você prefere aí ele foi para piós e aí ele tinha nessa época quando ele foi para piós eu já estava no Brasil já fazia três anos que eu estava no Brasil e eu disse então eu vou fazer o seguinte eu vou voltar para a Espanha e vou morar contigo para te dar uma força para tu te dar um apoio aí que tu precisa eu sempre me preocupado com ele sabe e aí eu disse então eu vou voltar para a Espanha e vou morar contigo aí ele fez vamos fazer o seguinte tu vem morar comigo e Patrick porque assim moramos a família todo mundo junto a gente cuida de Patrick e os gastos dividem você e Patrick aí eu disse ótimo perfeito e como a casa era muito grande era uma casa de primeiro andar com vários quartos terraça então o projeto era eu voltar à Espanha e Patrick morar com ele na cidade de piós o Patrick já tinha ido para a Europa nesse momento já estava na Europa o Patrick chegou em que ano na Europa ele foi ele estava ele estava há quanto tempo na Europa antes de tudo acontecer então eu já eu pulei fases nessa história porque o Patrick já tinha ido a Londres de Londres Patrick passou um problema em Londres com relação a financeiro porque tudo era mais caro ele estava vivendo em hotel então eu pedi a uma amiga minha que morava em Londres conseguisse um quarto para ele para que ele pudesse pagar um quarto para ele ter menos gasto e daí ele machucou o joelho ele teve problema no joelho porque ele estava treinando sozinho correndo então teve problema no joelho e viu que as coisas em Londres não eram tão fáceis assim então ele me pediu uma ajuda e disse tio me ajuda deixa eu ir a Portugal como tu falou tanto de Portugal e tu jogou em Portugal deixa eu ir a Portugal aí eu falei com um amigo meu que morava em Portugal liguei e meu amigo conseguiu um clube para ele de terceira segunda divisão lá em Portugal para ele treinar então ele saiu de Londres a Portugal de Portugal ele ficou pouco tempo e passou ele confiou num cara lá o cara pediu a ele mil euros mil e trezentos euros emprestado e prometeu a ele agilizar a documentação dele o cara trabalhava num clube de futebol era um dirigente de um clube e disse me empresta mil euros que eu estou mil e trezentos euros que eu estou precisando e eu te pago a semana que vem e já agiliza o teu contrato aqui nesse clube para que você tenha o contrato português para que você tenha esse primeiro contrato poder despontar no futebol legalizado né então o cara prometeu legalizar ele e fazer o contrato e não cumpriu e roubou dele mil e trezentos euros ele me ligou tio o cara me enganou ele ficou furioso furioso na época disse tio vou fazer uma merda com esse cara eu que segurei ele eu falei por favor não faça nada você é uma pessoa que não precisa disso você tem um poder aquisitivo bom você está com dinheiro sobrando então não faça essa bobagem você lembra que eu te falei que você deveria ir para a Espanha então vamos fazer o seguinte você vai para a Espanha e lá você vai ter um apoio do Marcos e ali como eu conheço muita gente eu vou tentar te ajudar eu estou indo para a Espanha também e espero chegar que eu vou arranjar um clube para você mas ele é muito imperativo muito afobado e tomou atitude precipitada ele chega a morar com o Marcos nessas outras cidades? não como eu te disse ele estava em Londres foi para Portugal e aí em Portugal ele teve esse problema com um dos diretores um dos caras que pediram dinheiro a ele prometeu um contrato e não cumpriu e eu vi que ele estava perdendo muito chateado com muita raiva e ia fazer uma bobagem então o que foi que eu disse então saia daí eu vou conseguir para você um clube lá na Espanha mas de princípio vá para a casa do Marcos viver lá com o Marcos e lá você vai ter o apoio do Marcos e daí não tudo bem mas o Marcos estava morando onde nesse momento? já em Madrid? em Madrid mas já tem como eu te falei Marcos saiu de Múrcia para Valadolí e para Madrid então o Patrick chega a morar com ele em qual dessas cidades? nessas três? não em Valadolí também não? não em Madrid só em Madrid quando o Marcos estava vivendo quando o Marcos estava vivendo em Valadolí o Patrick estava em Londres entendeu? e daí ele desculpa corrigindo o Marcos morava em Valadolí o Patrick estava no Brasil aí saiu para Londres entendeu? e depois de Londres ele passou apenas um mês e o Marcos já estava em Madrid ele chegou em o Patrick foi para a Europa em 2016 mesmo? no ano de tudo que tudo aconteceu ele não estava há muito tempo estava? na Europa? não ele foi o ano que aconteceu o crime foi o ano que ele viajou que ele foi para a Europa foi para a Europa porque na Europa ele só tinha seis meses ele passou ele passou o crime na verdade ele passou ele passou um mês em Londres um mês em Portugal três ou dois não, dois meses em Portugal dois meses em Londres e foi para Madrid ele estava há seis nem seis meses praticamente só para eu terminar do Marcos o Marcos da Genaína eles se davam bem era um casal amoroso era um casal que se completava como era a relação dos dois morando na Espanha porque você além de tudo está longe da sua família longe da sua cidade como que era a relação dos dois Marcos e Genaína lá na Espanha? então como eu te disse eles foram a Múrcia que eu foram viver numa casa que eu morava eu aluguei para eles porque eu morava num apartamento em Múrcia quando eu soube que eles estavam chegando e eu aluguei uma casa muito boa um condomínio fechado com segurança privada com câmeras cerca elétrica igual no Brasil um condomínio fechado de luxo com campo de golfe com colégio dentro com toda a estrutura aluguei para ele uma casa e ele foi viver nessa casa junto comigo até eu voltar para o Brasil então eu fiquei com ele lá um mês um mês e meio a dois para poder organizar a vida deles quando eu deixei ele com trabalho carro e casa eu volto ao Brasil e nesse tempo que eles ficaram comigo lá em Múrcia Marco tratava a Genaína como uma princesa como uma rainha até porque era o primeiro contato que Genaína estava tendo na Europa então ela estava assustada não tinha saído nunca de perto da família então para ela aquela era uma experiência nova então eu comentando com o Marco se eles marcam dar um apoio a Genaína dar toda a atenção porque ela está longe dos pais e da família e é o primeiro contato dela na Europa então ela precisa de um apoio para que ela possa se adaptar melhor ao país então ele dava toda a atenção ele fazia o almoço dela fazia o jantar dela ele fazia tudo para agradar ela levava ela para passear no shopping no restaurante onde ele trabalhava porque eu acompanhava eu estava junto deles ele cantava para Maria chegava do trabalho meia-noite 11 horas do trabalho cantava para Maria ele estava no braço começava a cantar música para Maria ele tem um amor um carinho pela mulher e pela filha imenso era um pai assim maravilhoso o meu irmão sempre foi uma pessoa maravilhosa ele sempre para você ter ideia o Patrick quando era pequenininho a minha irmã Soraya deixava Patrick com o Marcos o Marcos trocava a fralda de Patrick ele estava dava banho em Patrick levava o Patrick para passear para brincar então o Marcos era muito próximo de Patrick entendeu? ele já você já está respondendo para mim uma pergunta que vim em seguida e como era a relação do Marcos com o Patrick era uma relação boa uma relação também tão boa quanto a sua com o Patrick? era era sim para você ter ideia o Patrick quando cresceu e eu viajava pelo Brasil pelo mundo o Patrick que se apoiou muito e Marcos quando eu saí porque era muito comigo e depois começou a se acompanhar com o Marcos e eles viajavam junto ele iau a Recife ver jogo de futebol eles iam para a praia junto jogar futebol na beira da praia ver os amigos ia para os parques as praças em João Pessoa junto ele saiu muito junto saiu para comer junto eles tinham uma relação muito boa inclusive várias vezes para você ter ideia Marcos chamava ele de meu amor também chamava ele de meu gatinho ele tinha uma intimidade muito grande os dois era um irmão era como se fossem irmão e com a Janaína como era o Patrick com a Janaína porque eles conheceram no Brasil antes de eles se encontrarem na Espanha como que eram com eles você sabe? no Brasil o Patrick era uma pessoa amorosa uma pessoa como eu te disse muito carinhosa inclusive com Janaína e tudo Janaína e eles se davam bem também se davam muito bem os dois se davam muito bem era uma aproximação rara, pouca porque Janaína vivia na casa dos pais mas quando Janaína estava com a nossa família sempre houve uma relação muito boa inclusive a gente saia para almoçar junto eu, minha mãe minha filha Mariana Patrick Janaína e Marcos a gente saia todo mundo junto a gente se divertia ria nos almoços nos jantares juntos então a gente tinha uma família unida a gente era felizes a gente se dava muito bem até acontecer assim com a realidade então o Marcos para o Marcos foi feliz quando o Patrick foi morar com eles o Marcos gostou da ideia gostou sim inclusive eu falei que eu dei a ideia de Patrick ir para para Madrid mas foi o Marcos que pediu eu esqueci de ressaltar isso eu conversando com o Marcos Marcos como estava na Europa disse Marcos acompanha o Patrick aí que eu estou longe então acompanha ele inclusive Marcos disse Val fala com o Patrick para vir morar comigo aí eu conversei com o Patrick entendeu porque eu carreguei um peso muito grande nisso aí também porque as pessoas na época que meu irmão morreu me culparam dizendo que eu que levei o Patrick para assassinar a minha família e eu que fiquei carregando esse peso aí foi fatal para mim foi fatal porque foi uma pressão muito grande que eu levei nas costas e eu não dormia foi uma situação assim difícil levar a culpa da morte do irmão sem ter intenção nenhuma e sem imaginar que uma história como essa iria acontecer com a minha família então eu carreguei eu carreguei esse fardo aí foi difícil as pessoas são muito cruéis Valfrão é uma coisa impressionante como as pessoas gostam de achar um culpado para tudo além do culpado real mesmo se fosse uma pessoa desconhecida não seria sua responsabilidade culpa nenhuma ainda mais sendo seu sobrinho sobrinho do Marcos também o Marcos pede para ajudar o Patrick você também está em outro país e é agradável você ter família próxima para você se apoiar onde a gente se apoia de verdade na família eu fico não sei nem como uma pessoa pode achar que você seria culpado ou te culpar e te jogar esse peso isso é de uma maldade desnecessária não foi uma maldade terrível porque além de eu estar sofrendo com essa história que não foi fácil para mim porque eu tive que levar esse fardo sozinho praticamente porque para mim foi muito difícil ter que assumir essa responsabilidade eu ainda tive uma emissora de televisão em brasileira que eu não vou citar nome sim ela fizeram entrevista comigo e a gravação que eles fizeram eles seguraram me fizeram uma entrevista numa numa sexta-feira ou foi numa quinta não transmitiram a reportagem no domingo seguraram mais uma semana a minha entrevista e quando a imprensa espanhola lançou o Patrick como um assassino do crime eles no domingo seguinte lançaram a entrevista eu defendendo o Patrick ou seja eles editaram a minha entrevista me botando defendendo um assassino porque quando eles fizeram a entrevista perguntando se Patrick era o assassino eu disse que eu não poderia afirmar ele como assassino porque a televisão espanhola a televisão espanhola a justiça espanhola a polícia espanhola o Itamaraty e o consulado brasileiro não tinha ainda colocado nenhum culpado entendeu não tinha ainda divulgado quem era o culpado do crime quem era eu para dizer quem era o assassino então eles me fizeram a pergunta se eu acreditava que Patrick era o assassino e eu respondi que não então eles pegaram a pergunta editaram e me colocaram responderam dizendo que não e aí lançaram no domingo seguinte depois que a imprensa espanhola divulgou que era Patrick o assassino então eu fiquei como um defensor do assassino e ainda na rede social como eu que levei o assassino para matar o meu irmão minha cunhada e meu sobrinho ou seja eu aqui foram um mês aqui na Espanha terrível que eu passei que foi algo assim que eu não desejo para ninguém e ainda ter que lidar com todo o processo de documentação lidar com os corpos ter que ir ao tanatório reconhecer os corpos fazer exame de DNA eu fiquei sozinho foi numa situação assim muito difícil para mim que eu tive que que me superar e me agarrar em Deus para poder resolver essa situação foi difícil a sua família não a sua família não te apontou o dedo seus outros irmãos a família da Janaína porque são duas famílias também tem a família da Janaína essa parte familiar não foi atingida por esse tipo de maldade a relação entre vocês a minha família não a minha família me conhecia sabia da verdade sabia que isso era uma especulação uma narrativa que era uma mentira armada com a imprensa e armada pela rede social as pessoas como tu acabou de falar as pessoas tem uma maldade muito grande então elas criaram uma história de um fato que nós estávamos vivendo já sofrendo que não existiu já a família da Janaína não o pai nem a irmã nem o irmão mas os primos em si acreditaram também e começaram a me julgar a me criticar a me condenar em rede social e eu sofri muito isso essa pressão eu me segurei porque eu já vi que as famílias já estavam sofrendo eu me segurei porque era um sobrinho meu que tinha cometido um crime e aí fez a família dele sofrer mas eu tive que aguentar de todos os lados todas as pressões críticas sem ter cometido nenhum crime sem ter imaginado que uma coisa dessa poderia acontecer comigo e a nossa família então foi uma situação que eu não desejo para ninguém é algo assim que até eu estou escrevendo está sendo até um desabafo eu estou há um ano escrevendo um diário com o social livro desabafando tudo que eu sofri tudo que eu senti sozinho eu peguei essa época da pandemia aqui na Espanha que eu fiquei isolado praticamente três meses e eu já escrevi aqui eu vou te falar já fiz 200 páginas de um desabafo de uma história triste que eu vivi e vendo a maldade das pessoas com uma história tão difícil que foi essa então eu sofri então eu sofri eu chorei eu me senti sozinho foi uma situação assim complicada para mim imagino e é assim eu tento imaginar na verdade eu não consigo me colocar nos seus sapatos porque isso é tão dolorido que acho que só quem passou por essa esse tipo de maldade e humilhação pública desnecessária fica aqui a oportunidade aqui no canal de você estar contando toda a sua história até para ajudar a esse desabafo eu acho que desabafar sempre é terapêutico e vai limpando a alma de alguma maneira vamos voltar ali para aquele momento quando o Patrick vai encontrar o Marcos em Madri eles ficam entre Madri e Pioz é quanto tempo? não de 60 quilômetros entre ele mudar de Madri e ir para Pioz quanto tempo durou isso? então o Patrick sai de Portugal para viver em Madri com o Marcos numa cidade chamada Torrejón de Ardóis que é uma cidade que faz parte do centro metropolitano de Madri é a grande Madri tá e ele vai viver com o Marcos ali um bom tempo mas como o apartamento era muito pequeno para compartilhar entre Marcos Janaína e as duas crianças e Patrick então Marcos já vinha planejando há muito tempo e como eu te disse o custo de vida era muito alto na zona metropolitana de Madri Marcos já vinha há muito tempo pesquisando e buscando uma outra solução então Marcos estava tentando encontrar um apartamento ou uma casa fora de Madri que fosse mais barato porque o aluguel lá é 1.200 1.400 1.800 euros para tu encontrar um apartamento de 800 euros é raro e tem que ser muito afastado de Madri entendeu então Marcos o que é que Marcos fez pesquisando pesquisando encontrou uma casa numa urbanização num condomínio fechado na cidade de Piós e foi dali que ele planejou de ir morar nessa cidade só que nesse intervalo de Marcos se mudar de Madri a Piós a relação de Marcos Janaína e Patrick estava difícil estava complicado o que aconteceu ele comentou com você alguma coisa o Patrick não mas o Marcos sim o Marcos quando eu disse para Marcos que ia viver em Madri com ele em Piós porque Marcos já tinha planejado que ia se mudar a Piós e eu já tinha definido eu tinha comprado até minha passagem a minha passagem eu tinha comprado para agosto no mês que Marcos foi assassinado eu comprei a passagem para o dia 3 de agosto e Marcos foi assassinado no dia 16 de agosto aí quando eu compro a minha eu organizo para comprar a minha passagem dia 3 eu conversando com uns amigos meus amigos disseram rapaz tu vai embora antes do aniversário da tua filha e eu não tinha me dado conta ela falei é verdade então eu só vou comprar a passagem para agosto setembro depois do aniversário dia 23 de setembro que era o aniversário da minha filha era no início de setembro então eu comprei para o dia 23 para ir morar com meu irmão dia 23 de setembro e nesse intervalo foi quando o Marcos foi assassinado foi dia 16 de agosto 17 de agosto ele foi assassinado e o corpo dele foi encontrado no dia 19 de setembro quatro dias antes de eu chegar a Madrid ou seja eu poderia ter eu poderia ter chegado e encontrado o corpo a gente vai chegar nisso mas antes eu só queria entender uma coisa que você falou que o Patrick que o Marcos já estava reclamando do Patrick o que ele estava reclamando ele reclamou para você o comportamento do que o Patrick estava fazendo é que o Marcos como saía para trabalhar e saía para resolver as coisas o Patrick ficava em casa com a Genaína entendeu e Genaína quando meu irmão chegava do meu trabalho ou da rua a minha a minha cunhada Genaína ela contava para Marcos o comportamento que o Patrick estava tendo dentro de casa e um dos comportamentos que desagradava muito meu irmão que era muito triste e que eu vim saber quando eu decidi que iria morar em Madrid aí foi quando meu irmão me sentiu pressionado a me contar essa história porque senão eu ia descobrir lá era que meu irmão me contou que o Patrick ameaçava de jogar a criança de cima da janela porque meu irmão morava no quitandá de cima da janela para morrer no frio que não gostava da menina que a menina chorava muito que ele não gostava da menina então a mulher do meu irmão contava isso para o meu irmão que o Patrick dizia que queria jogar a menina da janela a fila do meu irmão aí meu irmão chegava e ia falar com ele o cara está ficando doido você está falando para a minha mulher que vai jogar a minha fila pela janela entendeu então isso já começou a criar um atrito com o Patrick outras situações eram que o Patrick comia dentro da casa fazia sua comida e não limpava o fogão não lavava a panela não lavava os pratos não limpava a pia deixava tudo sujo para que a mulher do meu irmão limpasse aí a mulher do meu irmão quando ele chegava dizia dizia para ele aí ele ia lá discutia com o Patrick entendeu ela contava teu sobrinho fazia comida faz tudo e não limpa deixa tudo para mim ter que fazer essas atividades eu tenho que falar com ele então meu irmão chegava do trabalho cansado ainda tinha que discutir com o Patrick sobre esse comportamento e você sabe o que o Patrick respondia? ah meu irmão falou para mim que ele dava cada rabiçada para o meu irmão ele respondia com grosseria respondia com agressividade aí meu irmão dizia cara tu está na minha casa eu abri as portas da minha casa para você teria a privacidade da minha família da minha esposa e você ainda é errado você ainda responde então eles teve situação meu irmão contou teve uma situação que até a ponto de chegar até a uma situação grave de violência porque ele era muito agressivo com meu irmão eles se bateram? não não se agrediram não mas meu irmão contou que não chegou chegou perto de chegar a uma agressividade porque ele respondia com com brutalidade entendeu? ele foi mudando o Patrick eu vi que tem uns áudios do Patrick desculpa tem uns áudios do Marcos comentando a mudança do Patrick você ouviu esses áudios ou eu estou louco? não é verdade tem vários áudios que realmente o Marcos desabafa manda para minha irmã Jaqueline e alguns para mim e o Jaqueline não é não é a mãe do Patrick não é a minha é a Soraya é a Soraya é a Soraya Jaqueline Lilia Ana eu e Marcos você ou a Jaqueline chegaram a conversar com o Patrick depois dos áudios do Marcos querendo falar com ele o garoto está louco você? então a gente teve esse acesso a esses áudios essa conversa com o Marcos justamente na época que ele morreu que ele foi assassinado Marcos decidiu contar isso para nós e foi daí em seguida ele foi assassinado mas ele mandou você não tinha ouvido o áudio? não então quando o relacionamento de Patrick e Marcos e Janaína dentro da casa estava ficando difícil e quando eu decidi que ia morar em Madrid com ele foi aí que Marcos desabafou e me contou tudo isto só que Marcos me contava por chamada telefônica ele ligava para a casa da minha mãe eu tinha me acabado de divorciar e ele ligava para minha mãe e eu atendi o telefone e ele preciso te contar umas coisas aí ele me contou tudo por telefone e para minha irmã Jaqueline ele mandou os áudios nessa mesma época que ele foi assassinado e que ele vivia com o Patrick então errou e as dois entendeu? então você não chegou nem a confrontar o Patrick e falar com ele depois de o Marcos ter ligado para você não não quando isso começou a acontecer eu chamei minha mãe e Jaqueline e disse faz um favor por favor liga agora para a Soraya e diz o comportamento de Patrick que ele pare e respeite o tio que ele está dentro da casa do tio dele e não está respeitando nem o tio nem a tia aí eu avisei para minha mãe e minha irmã contar a mãe dele e a mãe dele ligou ficou sabendo a mãe dele a Soraya liga para ele dá um esculacho no filho e fala menino para com isso eu não perguntei a Soraya mas com certeza a Soraya ligou sim Soraya a Hannah entrou em contato com ele e eu não duvido nada que daí eu acho que ele juntou tudo da convivência e depois que a minha irmã ou a minha sobrinha conta para ele que o meu irmão contou o comportamento dele foi aí que eu acho que foi o estupim de ele ter essa atitude de matar a família porque é muito coincidente o Patrick também gostava de andar de cueca não é isso pela casa eu posso dizer para você que ele andava também aqui em João Pessoa dentro da casa da minha mãe dentro da casa dele ele se sentia muito familiar ele se sentia muito em casa eu não creio que ele andava de cueca para afrontar Marcos nem Janaína nem tampouco para insinuar Janaína ele era muito dado ele era muito íntimo ele não tinha não tinha muito limite para essas coisas não tinha pudores não ele ele era respeituoso eu não posso negar não ele era muito respeituoso eu nunca vi um comportamento de Patrick com relação a esse tipo com ninguém eu saia na rua com ele tantas mulheres lindas na rua ele não era ele não afrontava ele soltava piada ele não não desrespeitava nenhuma mulher não ele não era capageste não era não era ele tinha uma postura de uma educação incrível porque se falou porque se falou também pela imprensa e aí eu por isso que eu preciso te perguntar que talvez o Patrick e a Janaína tivessem alguma relação mais próxima isso você acredita que isso possa ter acontecido? Qual foi a última vez que você falou com o Patrick antes de todo o crime? Sobre o que vocês falaram? Você lembra? É que todas as fases de Patrick Londres Portugal e Madrid ele teve problema Patrick o Patrick que resolve se entregar? É resolve se entregar A sua mãe quis conversar com o Patrick o Patrick falou com a avó? Não A minha mãe não quis conversar não quis ver as fotos porque eu tenho as fotos do crime eu lutei pela justiça e eu quero que o Patrick sinceramente eu quero que ele não saia nunca mais eu quero que ele não saia eu quero que ele não saia